O PS4 do Destiny, naquele site lá do tal do Westplay Games, lá, 1.800. É, eu já tinha pedido que ia lá barato. Foda só ter dinheiro. Que dia sou rica, tá doido? Sou rica nada não. Sou rica, os copos estão ali no banheiro, né? No fim, não deu pra lavar, né? Não, sou rica não, não vem não. O que que eu deveria fazer pra essa? Só que esse. Olha que pariu, que ele vai fazer o super certo. Tem dele não, ele. Mas o que foi? A superação agora. Mostra que você é digna dos senhores de ferro. Não, não é. Olha na caixa d'água. Olha, quase matei. Ah, o fato. Tá caixado. Hummm... Não, nada, vou lá, gente. Eu sei se ele matou o funcionário. Isso é boa, tem mais. Nossa senhora. Você está na liderança. Não vai de novo. Olha, não. Não, eu preciso descer. Então vou ver aqui pela direita. Estão embaixo. Eles estão lá, nós vamos embaixo. Não fala nada, você da puta. Agora tem que ir. Não é nada. Fala da volatilha, você da puta. Eita. Tá morto, a torre de uma granada volatilha. O granada de uma escrota da porra. Não, não tem que fazer ideia. Não, não é nada. Não, mas no caso foi do Arcano. Eu não me engano Ué? O arcano não tem? Tá aqui também? Não dá bomba nova, pô Sim Não tem nego que dá bomba nova não Bomba nova Mas não é volátil É drastiax É isso que eu tô entendendo Volátil é volátil Drastiax é drastiax Eita, pô Ah, mentira Mas o cara tava taterando Matei, matei, ninguém Promotores de vida Eu não consegui desfajar 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 Olha Falconserra pegando longe Meu amigo Que vergonha Só no estado Eita, o cara O cara tá com a onda da prova Minha amiga Minha amiga Não troca essa falconserra por nada Olha um vagabundo pulando ali ó Um vagabundo pulando ali ó Um vagabundo pulando ali ó Não sei Vai atacar, o cara Tá com ele Quem tá com o smarter face Massa o pé Massa o pé Massa o pé A cara dos pulso Que vamo Que vamo Que vamo 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 Que vamo Que vamo A gente Vamo Que vamo 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 Nossa, que mentira Todos os caras andam no leste, pô Até leste, mas eu já tinha dado um brado nele, pô Tinha dado um brado já Ele foi dar um brado em vocês, pô Não é fechado Eita, pô Que bandido Pô, o meu cara bateu um monte de arma dorada, não morreu Rolando, pô Ah, que isso? Que caramba Cara, doce Ficando rolando Ficou feia de novo Errou Hahaha É Caramba Eu vou quem? Aparece Cara Combram Morreu Não faz Não o morreu Eu vou morrer, ter ruim Minha mãe Ha Ah, ela vai dar uma pequena de canta de novo Munição pesada, arcaminha. Munição pesada, arcaminha. Munição pesada, disponível. Snipe. Pegou? Eu não abro a caixa, vocês sabem que eu não abro. Não, perdi, graças. Quero ver todo mundo. Tem que me interceptar. Eu não peguei. Aqui em cima tem, bem onde eu tô. O cara acabou de abrir a caixa, então talvez tenha ficado frente a ti também. Eu tô só com medo de pegar essa porra e ele deve matar. Deixa de ser burro, já resplendou. Nossa. Nossa, eu vi isso. Caralho. Nossa, resplendou o cara todo. O cara de espada aqui. Eu não mandei ele levantar. Morte de espadada, mas eu não sei. Ele tava abaixo ali, invisível na porra da... Na tudo. Tá preso apavorado ali. Tem um inimigo aqui na zona? Não, na saída da zona minha. Sai da zona minha. Tem um aqui do nosso time também agachado na porra da parede, ó. Ah. Ah, olhei. Ó. Eu peguei chover. Eu acho que tá fazendo estraga, hein. Ah, sim. Demoro. Tem um inimigo. Olha o cara ali de espada, ó. O cara ali de espada, ó. O cara ali de espada do nosso e do neve lá. Que foda. Que condição aí, tem que ir? Hum, não sei. Deixa eu ver. Vai chegar em cima de onde eu vou. Não sei o que tem. Não sei o que tem. Ah, tem. Ah, não. Muito obrigado. Nossa, o cara do nosso time tá fazendo uma farra, cara. Restam 5 minutos. Que bom. A Aesha matou o cara com a metadeador não. Com a atafoguinha aqui. E o cara do outro já não tem fé. Morreu de novo. Eu acho que vai chegando no espão também. Aqui, ó. Tô pegando aqui, coração. Obrigado. Que fofo, como que botou um monte de granada de mina aqui. Olha, não fui eu. Como você pode... Eita. Como você pode imaginar. Não, mano. Eu tô matando todo mundo. Peraí. Eu tô matando. Eu tô matando. Mas... Olha... Ela faz uma pra gelada, né? Eu tô matando. Eita. Pega os olhos aí, meu filho. Eu tô pegando alguém logo. Lá na punição aqui, não. Não se pode, não se pode. É queimar. É lá na punição. Vamos lá no baixo. Vamos lá no baixo. Vamos lá no baixo. Vamos lá no baixinho. O que é isso? Ah, eu tô fazendo um jogo agora aí, viu? Meu Deus, já chegou Quando você morre? Vai sim Ai, que coro, não me derrumpeu Sacanagem Vitória iminente Tô tentado bonito Nossa Atraso essa O cara tá cheio Olha aqui meu bem Olha, esse cara tá... Que tipo de punho de maloca é esse? Tá parecendo uma sniper porra Tá foda Esse caçador aí, ele tá com uma punho de maloca Tá parecendo que ele tá com uma porra Não tem mais mais Não tem mais Não tem mais O cara, o cara, a libera não funciona aí É isso aí Tá de separar Tá faltando Eu acho que é um monte da bolo, né Acerteu a liderança Você está na liderança É isso aí Bom trabalho, guardiã A Faluz é forte Ou é? Não foi médico Aqui não Falta ele, falou Você tá no internet maior Você tá no internet maior Tem que fazer mais coisa Nossa, tudo o que eu queria Nossa, tudo o que eu queria Deu um sensacional Tormentador De janira Já chegou de janira, olha Tchau 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 Tchau